A vacinação está sendo acompanhada pela coordenadora de município. A vacinação está sendo acompanhada pela coordenadora de município. A vacinação está sendo vacinada pela coordenadora de município está aqui presente, supervisionando todas as vacinações. A vacinação está sendo vacinada pela coordenadora de município. Muito obrigado e um bom dia para o senhor.